A fábrica de Deus, o corpo humano é perfeito, é a mais perfeita obra de Deus. Para você ter uma ideia, não há um computador que se iguale ao ser humano. Temos mais informações armazenadas no nosso DNA do que a soma de todos os computadores juntos, segundo uma pesquisa feita por cientistas. Eles falam que as informações que estão no nosso DNA, dariam uma pilha de CDs, que iriam da terra até a lua. Somos feitos um pouco menor do que Deus. Os anjos são nossos servos e somos maiores do que os anjos. Deus veio ao mundo em forma de homem e disse que seus seguidores poderiam fazer obras maiores do que as de Jesus. No Salmo 82, 6 diz, Vós sois deuses e vós outros, todos, sois filhos do Altíssimo. Altíssimo! Obrigado. Deus me fez, me fabricou Com suas mãos de artista, foi meu construtor Fez o céu, a terra e o mar Mas igual a mim, não há nada igual Deus me fez, me fabricou Com suas mãos de artista, foi meu construtor Fez o céu, a terra e o mar Mas igual a mim, não há nada igual Sou a sua imagem, pareço com você Se o seu olhar é doce, o meu tem que ser Sou a inspiração do todo poder azul Sou fabricação da oficina de Deus Sou o melhor de Deus Sou o melhor de Deus Não importa o que falem, o que é isso Sou o melhor de Deus Sou o melhor de Deus Aleluia Sou o melhor de Deus Não importa o que falem, o que é isso Não importa o que falem, o que é isso A respeito de mim Sou o melhor de Deus 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 Não importa o que falem, o que é isso A respeito de mim Sou o melhor de Deus 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 Sou o melhor de Deus